Em frente às câmaras, o agricultor de vinhais, Yves Pires, foi obrigado a escolher a candidata Patrícia, mas essa não era a verdadeira vontade do filho de Dona Zélia. A mulher que, na verdade, conquistou o coração de Yves Pires foi a última candidata a entrar no programa e que rapidamente foi posta fora do reality show da SIG. Segundo o avanço à TV Sete Dias, a ceia de Liliane Dolores do programa apresentado por Andréia Rodrigues deixou Yves Pires revoltado. O agricultor de vinhais terá sido obrigado a abrir mão da sua amada para obedecer às exigências da produção e da mãe, Dona Zélia. Eles ficaram chateados por terem manipulado a saída da Liliane e não tiveram tempo para se conhecerem bem no programa. Até porque, se não tivessem obrigado o Yves a escolher a Patrícia, eles estavam ainda mais próximos do que estão agora, revela uma amiga de Liliane à publicação. Apesar de ter escolhido Patrícia no final, Yves já assumiu o amor com Liliane Dolores. Os dois foram apanhados em momentos cúmplices e carinhosos no dia 23 de abril, em Lisboa. Jantaram-me na companhia de um casal amigo do agricultor de vinhais e no final seguiram sozinhos para o hotel onde Yves ficou instalado na capital. Eles foram os dois para o hotel e ficaram até altas horas da madrugada lá no bar a falar e a beber. Ela sempre me disse que o Yves é muito respeitador e que a trata muito bem, descreve a mesma amiga da empresária. E aí